Estamos aqui no nosso segundo encontro. Nesse segundo encontro a gente vai fazer docinhos de leite ninho. Para a gente fazer esses docinhos, requer poucos ingredientes. A receita é simples. Então, a medida que a gente vai utilizar é uma medida de leite em pó e uma medida de açúcar. Pode ser, se vocês forem colocar duas medidas, tem que ser sempre iguais. Todas peneiradas. Então, a gente vai peneirar o leite. E vai peneirar o açúcar. O açúcar e o leite peneirado, a gente vai mexer os dois até agregar todo o açúcar e todo o leite. Por que tem que peneirar? Justamente porque, às vezes, pode encontrar algum gruminho no leite, pode encontrar algum gruminho no açúcar. Então, o nosso doce tem que ficar bem lisinho. Por isso que a gente peneira. Então, a gente vai mexer bem até ficar uma cor uniforme. Já voltamos. Chegamos no ponto. O ponto que precisa ficar a nossa mistura é dessa forma. E agora a gente vai adicionar o leite de coco. Como que funciona? A gente não pode adicionar tudo de uma vez. A gente vai adicionando sempre aos poucos. Por quê? Porque a gente tem que sentir a massa. Então, eu vou começar adicionando aqui e vou... mexer. Então, você vai mexendo aos poucos. Até agregar tudo. Até virar uma massa. Bom, gente. Esse é o ponto. Tá? Então, você coloca... Você coloca pouco leite de coco. Então, eu falo para vocês que eu usei mais ou menos umas duas colheres, três colheres de leite de coco. Tá? A massa no saco plástico vai deixar... Vocês vão apertar bem para tirar todo o ar. Tá? A gente vai começar a fazer os docinhos modelados de maçã. Tá? Então, para fazer os doces de maçã, vocês vão pegar... Vocês não vão fazer com toda a massa, mas vocês pegam pelo menos metade da massa. Tá? Pega a metade da massa. Tá? E nessa metade da massa, vocês vão colocar um pouco do corante amarelo. Tô usando o corante em gel, tá? Então, vocês vão colocar lá... E vão... Amassar. Ficou amarelinho. Ó. Cor tá bonita. Então, agora você pode pegar um pedacinho. Vamos fazer... Uma bolinha. Ó. Faz uma coxinha. E... Aperta, ó. E dá maçãzinha. Aí você pega um palito, espeta em cima, tá? Pra poder trabalhar. Então, ó. Primeira maçãzinha. Vamos fazer mais uma. Pega a bolinha. Faz uma coxinha. Ó. Aperta. Virou. A maçãzinha. Ó. Pra fazer a pera, você vai fazer... A bolinha. Depois que você fez a bolinha. Você faz... Como se fosse uma coxinha também. Aperta aqui em cima. Aperta aqui embaixo, ó. E... E... Espeta. E vai arrumando. Vai modelando. E faz a pera. O banana é a mesma coisa. Você pega, faz... Abre. Dobra. Aperta a ponta. A outra ponta você não vai apertar. Porque você vai ter que colocar o palito. Tá? Então... Arruma. Aperta. E tá feita a banana. Pessoal. Então, temos aqui... A pera. As maçãs. A banana. Essas bolinhas aqui. Eu fiz o que? Que são os docinhos comuns de leite ninho. Que a gente vai passar daqui a pouco no leite em pó. Tá? A gente vai apresentar. Essas aqui, que parecem uma coxinha. Que você faz justamente e coloca como se fosse uma coxinha. Vocês vão fazer o morango. Vocês vão espetar aqui. Pra poder fazer o morango. Começando pelos doces simples. O que a gente vai fazer? A gente vai passar no leite em pó. Então... Pega as bolinhas que vocês fizeram. Passa no leite em pó. Tá? Passou no leite em pó. Pega aquelas forminhas pra brigadeiro. Tá? Ó. Pega o cravo. O cravo, você tem que tirar a pimenta, tá? Isso aqui em cima é uma pimenta. Vocês vão tirar. E vão colocar aqui. Como se fosse um beijinho. Tá? Ó. Temos já os docinhos simples. Formados. Agora, a gente vai pegar e vai fazer a maçã. Então, ó. Vamos começar com a maçã. Então, temos aqui o corante vermelho. Tá? Que a gente vai fazer o que? Vai pegar e... Vai passar. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Pode ir passando Aleatoriamente, gente Justamente porque eu quero fazer aquelas Tem maçã que tem um lado mais vermelhinho Outro lado, ela é menos Menos vermelhinho Sempre do mesmo sentido, tá, gente? Ó Temos a maçã Primeira maçã Agora vamos pegar E vamos fazer A próxima maçã Mas Deixa eu só pegar um pincel Melhor Pra fazer a maçã Toda vermelha Dinheirinho Porque Pra você Poder vender esses doces Se for simples Vocês podem cobrar Até 90 reais O centro Mas se for assim modelado Vocês podem cobrar de 100 a 130 reais Dependendo 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 do local Da festa Que vocês forem Que vocês forem vender E aí E aí E aí E aí Gente, como eu sempre falo em aula, quanto mais se pratica, mais chega a perfeição. Então, se vocês começarem a fazer, o primeiro não vai ficar bom, o segundo também não, o terceiro vai começando a melhorar, o quarto já vai ficando bom, e assim... Você chega na excelência. Ó, que bonitinho. Depois que vocês modelam e vai fazer as frutas, vai fazer os docinhos comuns, a gente pintou, pode ver que nós fizemos as maçãs, os morangos, laranjas, bananas e peiras. Quando a gente espetou o palito de dente, quando a gente for tirar o palito de dente, a gente coloca sempre um cravinho, pra quê? Justamente pra fazer o talo de cada fruta. Aí, esse é o nosso resultado. Então, assim, leva-se um pouco de tempo. As frutas, elas ainda estão com as tintas, com os corantes ainda um pouco úmidos, então tem que esperar secar, leva no mínimo de três a seis horas pra secar completamente. E depois que secou, a gente tinha que passar numa parafina comestível. Mas eu rodei toda a cidade e não achei a parafina comestível. Então, eu mostrei pra vocês o essencial, o que é necessário pra poder fazer o doce. Como eu disse, pra o centro do doce comum, do simples, que é esse aqui, você pode cobrar R$ 90,00. As frutas, que levam um pouco mais de tempo pra poder fazer todas as modelagens, você vai cobrar entre R$ 100,00 a R$ 130,00. O centro, tá? Como é que você sabe do centro? Uma lata de leite, né? Uma lata de leite, gente, ela faz em torno de 100 docinhos, tá? Uma lata de leite de 400 gramas. Então, se você pegar 400 gramas de leite em pó, mais 400 gramas de açúcar de confeiteiro, vai ser usado mais ou menos umas 3, 4 colheres de sopa de leite de coco, você vai conseguir fazer 100 docinhos. Quanto que eu gastei pra comprar uma lata de leite e um pacote de açúcar? Mais os corantes, as coisas que a gente já tem até quando a gente faz bolo em casa, mas teve que comprar R$ 18,00. Tá? Então, R$ 18,00. Se você vende por R$ 100,00 a R$ 130,00, você tem um bom retorno, tá? Com pequenas, com poucas, com pouco material, né? Com um pouco mais de trabalho, porém, o resultado é esse aqui que vocês estão vendo, que é um resultado que até aqui fica bem bonito. Tá certo? Então, agradeço mais uma vez o tempo de vocês, voltaremos com novas receitas e até breve.